Música Eu sou Paulinho, PVH e estou aqui na Coração Dourado Encontrei todo mundo da agremiação aqui Quem é o noivo? Você é o noivo? Há quanto tempo você está aqui na agremiação? Estou na agremiação na Junina Coração Dourado desde a fundação há 7 anos, desde 2017 E cadê o Lampião? O Lampião está aqui, né? Ele se escondeu, vem aqui, eu vou pedir para o meu câmera aqui Lampião, há quanto tempo? Dois anos já de Lampião Olha só, para você que está aí do outro lado, eu estou aqui na agremiação em Coração Dourado Que fica aqui no bairro São Francisco Eles ensaiam durante toda a semana nesse campo aqui É um campinho que foi cedido por um lojista aqui da região E aí eu vou conversar com a rainha da diversidade, ele é tímido Desculpa Está todo mundo do outro lado, só vem para esse lado Sim O sentimento aí que tu tem aí dentro desse coração, uma vez que tu vai representar a rainha da diversidade O sentimento que eu tenho é enorme, né? Assim, primeiramente eu vou dançar, primeiro ano meu dançando como rainha de diversidade, né? Então para mim já é uma grande, como se fala É Eu estava soprando aqui, mas vamos ver a torcida dele, como é que é que vocês estão fazendo Eu volto de qualquer lugar da cidade, qualquer agremiação folclórica E aí Legenda por Sônia Ruberti